Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empossados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se os novos nomes do cenário político da capital federal. Eu acho que nós temos que partir logo para a reforma política, uma reforma tributária para que desta forma, você melhorando o esquema político do Brasil, você possa ter mais clareza nas eleições, acabar com essa troca-troca partidária, onde o eleitor elege um deputado pensando que está elegendo algumas ideias e logo depois ele muda de partido e muitas vezes até por interesses que não são do interesse da população. Venho representando 221 mil eleitores da Bahia, mas não só eles, toda a Bahia, né? E espero trabalhar com correção, com coerência para honrar esses votos.